O motorista que segue no sentido Goiânia Aparecida deve redobrar a atenção O trânsito é intenso desde as primeiras horas da manhã dessa segunda-feira O buraco que se abriu aqui nesse trecho da BR-153 após as fortes chuvas da tarde de ontem é bem maior do que o de duas semanas atrás Hoje já chuviscou um pouquinho aqui nesse mesmo local Agora de manhã, por volta de 9 horas, os funcionários da Triunfo Cocebra já chegaram aqui no local para começarem os reparos O trecho é o mesmo que se abriu há duas semanas depois que o córrego Santo Antônio transbordou com as fortes chuvas do início deste mês Na época, a pista precisou ser interditada para que os reparos fossem feitos As obras duraram cerca de quatro dias Foi feito aqui alguns trabalhos também de geotécnica, né? Então eles estão acompanhando de maneira muito técnica essa situação É evidente que num período chuvoso como esse Ocorrem intercorrências, ocorrem problemas de patologia, de engenharia e que a gente vai então sempre estar monitorando Uma avaliação técnica foi feita ainda na noite de domingo e foi constatado que além da forte chuva a acomodação de material usado na obra de dias atrás fez com que o buraco se abrisse novamente A empresa que é concessionária e está fazendo a manutenção, a gestão da via está tomando as devidas providências O trecho está sinalizado Eles já estão com equipes de manutenção no local E eu acredito que as providências estão sendo tomadas de acordo com o que a engenharia necessita e requer Todavia, é necessário que nós façamos o devido monitoramento constante para que não haja nenhum incidente ou acidente envolvendo o vírus